Fala galera, Messias Brasil mais uma vez com vocês Estamos aqui em Serra Talhada, no Pronto Seguro das Panelas Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Obrigado por o carinho, pela atenção, por tudo, tá? E você que está chegando aí, se inscreva no Pronto Seguro das Panelas Cada dia a gente posta um vídeo diferente Sempre levando dicas importantes aí Principalmente dicas de segurança Para você que é usuário de panela de pressão na sua casa aí, tá bom? Abraço para todos Olha só, hoje veio para nós uma panela da marca Marmiclock Essa panela é muito antiga Dá uma olhadinha para você ver aqui Para começar, a tampa dela é ao contrário das outras Ela sai assim, ela sai nessa posição, atravessada Olha isso aqui, a marca Marmiclock Marmiclock Antiga Isso parece mais uma panela de ferro, né? Tá certo? Olha só galera, ela já havia quebrado o cabo Alguém colocou aqui um cabo da Clock E aí esse cabo quebrou Agora a gente vai estar arrancando esse cabo Colocando um novo e você vai acompanhar Como rebitar É... O cabo Na panela de pressão Ele era assim, ó Desse jeito, ó Mas aí acabou Quebrando essa parte, tá vendo? Aí A gente agora vai tirar E rebitar novamente, tá? Primeiro passo aqui É usar aqui uma Uma porçãozinha dessa aqui, ó Ou uma talhadeira Como você queira chamar, né? E aqui a gente vai cortar Aqui, ó Já tá Quase saindo, né? A pessoa que colocou aqui Ele bateu muito o rebito Aí o rebito ficou Ficou até fraco na realidade, né? Por isso que ele tá só colocando assim, ó Tirou o pedaço Ficou até fraco Tá bem duro, né? Pelo jeito foi colocado há muito tempo Um, tá bem duro sidewalk Diga temporada E aí Diga temporada Diga temporada Muito bem Saiu aqui os quatro Os quatro pininhos A gente vai dar uma limpadinha aqui Essa panela é pesada Parece ser uma panela de ferro Tão grossa que é essa panela As panelas de antigamente Valia a pena Durava a vida inteira Essa panela aqui tem no mínimo Uns 35 a 40 anos Essa panela tem, sabia? A panela não é nova A panela é antiga mesmo Vou pegar ali os quatro rebites Eu uso O taço Sempre pego nessa posição aqui Esses três dentes Fica segurando o fundo do taço Esse outro na frente e aqui Para se prender aqui na panela Tá? E aqui agora E aqui agora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já está fora de linha há muitos anos. Então a furação era outra. Um pouco mais larga. Mas aí foi alterado. E colocado esse cabo aqui da clock. Que dá certo também. Na mesma medida. E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Agora eu vou bater por dentro, viu? Agora eu seguro o taço por fora. E bato por dentro, viu? Pra não dar vazamento, né? Pronto. Feito isso. Tá aí a pregadinha no lugar. Prontinho pra... Pra utilizar, olha. Veja aqui. Que ele bate aqui no tamanho, tá vendo? Então esse plástico que tá muito feio. Eu vou precisar esquentar essa haste pra colocar outro plástico. Pra... Pra ele ficar feio assim. Tem como a gente fazer uma adaptação, né? A panela antiga, muito boa. Vou estar esquentando ela no fogo e trocando esse plástico aqui, tá? Pronto, galera. Vou dar uma esquentadinha nele aqui, ó. Porque essas peças antigas... Elas são mais grossas, tá? E essa daqui... Como você pode ver, ela é... Uma haste que ela é de aço inox, tá? A válvula de segurança... Tá aqui ainda original, do mesmo jeito. Ela é de alumínio. E a haste... Passou todos esses anos, mas ela permaneceu aí. Veja que tá escrito aqui, ó. Que é inox mesmo, ó. A haste que ela é inox. Então eu vou esquentar aqui a haste, ó. Um pouquinho no fogo. E aí eu venho com o plástico. Como ela tá quente... Esse plástico, ele acaba cedendo um pouco, né? Olha... E ela... Ele entra com facilidade, né? Se for botar... Tentar colocar sem... Sem esquentar... Você acaba quebrando o... Vai esquentadinha só um pouquinho aqui embaixo. Você acaba quebrando o baquelite. O baquelite, ele é... Ele é... É um material que é... Meio ressecado, né? Você acaba estragando aí, ó. Ó, veja que tá indo, ó. Encaixou. Agora eu vou colocar aqui... Esse ganchinho, ó. Pronto, eu trouxe pra um lugar aqui, galera. Olha aí, ó. Ficou bonito aí. Então essa é a solução. Quando você... Pegar uma peça dessa antiga... Aí você pode... Fazer isso aí, ó. Esquenta a haste. Aí você substitui aí o... O baquelite, tá? Como você pode ver, galera. Eu não vou mexer... Não vou mexer aqui. A cliente, ela disse que tem o peso em casa. Original ainda, ó. Isso aqui é... É de bronze, ó. Tá? Ou latão, como você queira chamar, tá vendo? Ele é... Material... Amarelo, resistente, não enferruja. E... Permanece bom aí, né, ó. Vamos passar um estudo de aço aqui pra dar uma limpada nela. Pra permanecer aqui, tá? Eu enchei um pequeno amassado aqui na tampa. Aí eu vou tirar essa amassadinha aqui, ó. Vou botar a borracha nova. Pra gente testar, ver se ela vai pegar pressão, né? Galera, eu não sei como é que tá aí a sua região. De repente você mora no... No sul aí. Mas aqui no Nordeste, agora... Esse mês de outubro... Tá chegando aqui a 38 graus, né? O negócio aqui tá derretendo tudo. A gente... Eu desliguei o ventilador um pouquinho. Enquanto tava com o fogo aceso. Mas eu tô sentindo aqui... O suor com essa AVC aqui. Por conta do... O calor que tá demais, viu? Bastante quente mesmo. O negócio tá sério, viu? Não é mais época de... De chuva, né? A chuva aqui só volta agora mesmo. Chuva... Chuvei com firmeza. Depois de... Janeiro, fevereiro e tudo diante, né? Pode dar algumas trovoadas, né? Nós chamamos em português de trovoada. Uma dica pra você aí, galera. Interessante, olha. Essa panela aqui, ó. Ela tá toda entupida, viu? Vou tentar desentupir ela aqui. Mas... Tô vendo aqui que tá muito entupida. Inclusive, ó. Esse espinho da lateral aqui, ó. Tem que tá sempre... Esse furinho da lateral é importante. Tá limpinho, ó. Olha. Meu Deus do céu. São seis furos, se não me falha a memória, mas... Eles estão todos lacrados, né? A pessoa acho que não sabia. Ó. Agora a agulha começou a passar... De um lado pra outro, ó. É isso que faz explodir a panela, viu? Ó. É isso aí que faz explodir a panela. Eu vou ligar aqui o regulador, senão não se escapa, não. É gostoso aí, viu? Então, galera, olha. Veja aí. Tudo isso que você tá vendo aí... É... Uma... As sujeiras que vai juntando nessas panelas de pressão, viu? O escapa não ficou muito tempo parado. Ó. Aí. Muito tempo mesmo, Alex. Tá tudo e... Mas agora liberou, viu? Agora liberou tudo. Mas tava feio. Tá doido. Eu vou colocar a borracha aqui agora. Pra gente testar ela. Ver se ela vai pegar pressão. É uma... Uma panela de 10 litros, viu, galera? Essa panela é grande, 10 litros, viu? Então, a... A cliente me falou que ela tem o... O pezinho dela lá, né? Vou dar as pancadinhas nela aqui. As pancadinhas nela aqui. E aí. Vou testar aqui agora. Ver se ela vai pegar pressão. Pegou pressão. Mas... Tá vazando pela válvula de segurança. Essa válvula aqui tá com... Tá com algum defeito. O barulho tá saindo dela aí. Tá? A gente vai... Tá substituindo essa válvula. Como não vai ter esse modelo de válvula mais, Eu vou ter que desmontar. E abrir... Aumentar a furação. Botar uma válvula daquela grande, viu? Viu o barulho? Então, a gente vai desmontar ela, Alex. Pra poder botar a válvula da outra, viu? Graças a Deus deu certo. Olha só. É... A princípio eu pensei que fosse pela válvula. Mas depois eu descobri... Que era... Essa ruelinha aqui. Essa junta, ó. Que tava... Que tava estragadinha. Tava vazando por aqui, por o pé, né? Então, agora... Testando direitinho. Botei a ruela. E a panela não tem perfeita. Perfeita. Todos esses anos de uso. Pegando pressão perfeitamente. Então... O que falta aqui é só o pezinho. A cliente disse que tem lá. Tá tudo certinho, ó. Pronto pra ir pro fogo novamente. Tá certo? E você pode perguntar, Messias. Quanto você cobrou por esse serviço aí. É... Ficou R$60,00. O cabo, mas a mão de obra e tudo. Foi prontinho pra ir pro fogo. Novamente a panela não. 10 litros na mulher. Forte abraço pra vocês aí. Deixa aí nos comentários se você já conhece essa panela. De repente você tem uma relíquia dessa na sua casa. Quem tem deve conservar. Pois hoje já não tem mais produto como esse. Valeu! Um forte abraço. Tudo de bom. Deus abençoe. Tchau, tchau! Obrigado.